Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Eu sou faraó, prazer, minha mãe Eu sou faraó, prazer, meu sol Eu sou faraó, sou rei da fria Eu sou faraó, deixa o pé aí Vem, 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 vem Sou meu sol, eu sou vadojoz, sou rei da pia Sou vadojoz, eu ajudo a maia Essa é a minha galera Vá, vá, vá Itapaiola FM Alô, Júnior